Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, eu trago aqui um vídeo um pouco diferente, certo? Não tem nenhum projeto hoje, passando aqui apenas para estar agradecendo aí, né? Pela conquista de mil inscritos, certo? Dizer a vocês que eu fiquei muito feliz pela conquista e quero estar agradecendo a cada um de vocês, certo? Que se inscreveram no meu canal, vocês que vêm me acompanhando aí desde o início do canal também. E vocês que estão chegando agora também no canal, também sejam todos bem-vindos, certo? Muito obrigado mesmo pelo prazer e a visita de prestigiar aqui o meu canal, certo? E pensando nisso, eu fiz aqui uma pequena homenagem para estar agradecendo aí aqueles que vêm me acompanhando aí desde o início e vêm sempre tirando um tempinho para estar deixando aí um comentário, uma mensagem de apoio. E também alguns aí que vêm chegando agora, mas vêm me apoiando no canal. E eu quero estar agradecendo a todos vocês, certo? Então vou estar mostrando aqui o que foi que eu preparei aqui, certo? Esse foi o gesto que eu tive aqui, né? A forma que eu tive de agradecer a vocês, certo? Infelizmente não deu para fazer para todos, mas os que eu selecionei aqui, né? Posso ter com certeza esquecido alguém, mas desde já eu peço aí que me desculpe se eu tiver esquecido alguém aí que esteja sempre comentando, certo? E vou estar mostrando aqui agora para vocês vêm aqui, certo? Foi o que eu fiz. Preparei pessoal aqui essa moldura e fiz aqui, tirei um print aqui de todos os canais aqui que estão me apoiando, certo? Tem mais aqui, certo? Mas eu vou estar falando primeiramente desse vídeo aqui que essa foi uma forma que eu tive aqui de agradecer a essas pessoas que te tem... Tire um pouco do seu tempo aí para estar vindo aqui apoiar o canal, né? Deixar um comentário. E algumas aqui também que chegaram agora, mas eu coloquei também porque chegaram de uma maneira especial, certo? Que foi através da live lá do nosso amigo Dan e o Wilson Salerás, certo? Também o Alex, né? Do canal Marcenaria Rob 7 Palets. Esses têm me apoiado bastante aqui e eu fico muito feliz aí pela amizade deles, né? Primeiro separei aqui o Alex, né? Do canal Marcenaria Rob 7 Palets que é um dos meus primeiros inscritos aí. Se eu não me engano foi... O Alex começou a comentar nos meus vídeos a partir do meu terceiro vídeo. E de lá para cá, se eu não me engano, dificilmente ele falhou em um vídeo. Sempre ele está deixando seu apoio. Até hoje ele... Por mais que às vezes demore, mas ele vai lá, tira um tempinho. Isso é muito gratificante para a gente, pessoal. Então eu fiz aqui essa pequena homenagem, né? Coloquei aqui o Alex. Segundo aqui também o Claudinei, aqui no canal 12x8, certo? Também é uma pessoa que chegou aí desde os meus primeiros vídeos e até hoje sempre vem deixando apoio, comentário. Terceiro aqui o Milton, do canal Criatividade e Design. É mais uma amiga aí também que vem aí desde o início do canal e vem sempre deixando seu comentário, seu apoio aí também do meu canal. E até se tornou amigo meu, né? Que ele mora aqui também na minha cidade, aqui no Ceará. E a gente nem sabia, mas acabamos se tornando amigos aí, né? E também aqui o Zé Fico Catavento, certo? Ele não é marceneiro, mas ele trabalha com Catavento, certo? E é meu primo, para quem não sabe, é meu primo também que tem esse canal no YouTube. É um também que vem me apoiando aí desde o início do canal. Então eu quero estar deixando aqui também, né? O agradecimento a todos vocês aí, certo? Aí vamos mostrar aqui mais um aqui também. É Ateliê 5 Cúmvados. Esse também vem aqui desde o início do canal. Às vezes anda meio sumido, mas eu coloquei também porque quando ele aparece ele sempre deixa lá um apoio, certo? E coloquei aqui também o Raimes Mendes que chegou agora recente aí no canal, se eu não me engano, mais e prestou seu apoio aí a mim também, certo? Então eu coloquei aqui o Raimes Oficina de Madeira também. É mais um amigo aí também que vem apoiando aí desde o início aí. Sempre vem deixando aí de vez em quando eu não apoio. Também o meu amigo aqui, Brandy Old, também do canal Brandy Old. Eu acho que é assim que se fala, pessoal. Não sou muito bom no inglês, certo? Mas é isso aí, ó. Aqui também temos aqui o Wilson Saleira Arte, certo? É um aí que veio aí ajudando muito aí também. É um fenômeno aí da marcenaria, né? Também aqui, marcenaria, Padre Cia do nosso amigo Damião, que é outro aí que vem chegando aí para somar e vem ajudando bastante, pessoal. Também vou falar aqui no canal, é M.E. Marcenaria, né? Que vem aí deixando seu apoio também. E ateliê Mariton também. Outro também que prestou seu apoio aí através da laje, certo? E aqui também temos o oficina Similode, ou é Similode, não sei muito bem, pessoal, mas esse cara aqui é um cara também que vem aí sempre deixando uma mensagem de apoio nos meus vídeos, certo? E também aqui temos aqui a Cris, né? Cris World Arts. É mais uma que prestou o apoio aí também. Também temos aqui também no canal Passarinho, Artesanato e Rob. Mais um aí também que vem prestando apoio, deixando suas mensagens aí de agradecimento. Aqui também é o oficina Rob do Dimas. Também mais um amigo que vem aí sempre deixando seu apoio. Para todos vocês aqui, meus sinceros agradecimentos, certo? Muito obrigado aí pelo apoio, pelas mensagens. de motivação, que muitos aí têm dado também. E eu vou pendurar esse quadro ali, depois eu vou mostrar a vocês, certo? Mas antes eu quero mostrar mais um daqui, certo? Pessoal, eu tive que mudar aqui um pouco o som. O vizinho ligou um som aqui, eu tive que usar o microfone. Mas quero também estar agradecendo aí a esses canais aí, né? Primeiro aqui o Edu Criando Artes, certo? Mais um que chegou também para apoiar o canal. também aqui, também aqui, Isaac Móveis de Pinos, outra amiga aí também que eu conheci através da live. Aqui também, Marcenaria Fazendo e Aprendendo. Temos aqui, Rufus e Rufino. Mais um também que presteu seu apoio. E também temos aqui, o canal aqui da Família Costa, certo? Mais um apoiador aí desde o início do canal. Temos aqui também, Gilson Marcenaria. Mais um amigo aí também. E Oficina do Candinho, pessoal. Outra amiga aí que também apoia desde o início aí do canal. Também temos aí o grande Sérgio Amaral. Belo trabalho. É um também que sempre vem deixando apoio. Para finalizar aí, a GP Pális e Cia. Também um que vem aí prestando apoio. Então, a vocês, pessoal. Meu, muito obrigado. Certo? É um prazer ter vocês aqui no canal. E eu vou empendurar aqui agora esses quadros. Vou mostrar a vocês, certo? Então, fica aí até o final do vídeo aí. Para vocês verem aí no local. Então, fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.